E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que tá a saudade aí? Sim? 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 Ou sim? Porque a minha está assim, ó, não tem nem como mostrar o tanto que eu tô com saudade de vocês. Vamos ter um pensamento positivo que isso vai ser por pouco tempo, não vai? Vai ser por pouco tempo. Vocês estão treinando em casa leitura todos os dias? Grupo de palavrinhas, lendo revistinha, revista, jornais, livros, hein? Livro de historinha, contas infantis. Estão lendo em casa, treinando? Então tá bom. Aqui, o que vocês estão achando das aulas, gente? Vocês estão gostando dessa novidade? Eu estou gostando, mas acontece, se eu estivesse pertinho de vocês aí, bem pertinho de vocês, estaria bem melhor. Mas é pro bem nosso, não é? A gente continuar se cuidando, se protegendo, não é? Então façam tudo que mamãe, papai e mamãe pedir direitinho, tá bom? Pra vocês não ficarem atrasados nas aulas. O professor tá fazendo de tudo pra vocês pegarem tudo certinho pra poder aprender, tá bom? Aqui, vocês lembram que na última aula eu dei pra vocês escutarem a historinha de João e Maria? O desenho que mamãe passou pra vocês, que eu deixei o link aí embaixo. E pra ler, ela entrou também do livro. João e Maria eram dois irmãos, que tinham mamãe e papai. Mamãe adoeceu e acabou falecendo. E papai casou com uma outra mulher, uma outra namorada, que era a madrata do João e Maria. Só que eles eram muito pobres, não tinham que comer dentro de casa. E eles ficaram desesperados. A madrata deu uma ideia. Vamos soltar e dar caros uns pedidos lá na floresta? E papai dela falou assim, já que a gente não tem o que dar pra comer, vamos fazer isso. Eles foram, aí João e Maria escutaram isso, pegaram um pedacinho de pão que tava no bolso e foram soltando os pedacinhos de mãozinha no cabinho deles e foram pra floresta. Só que aí chegando lá, o papai falou assim, dorme que amanhã de manhã a gente continua a caminhada da gente, o passeio. Só que aí, quando João e Maria dormiram, o papai foi embora, né? Deixaram os dois meninos lá no pedido da floresta. Só que o João achou que ia encontrar o caminho de volta. E não encontrou, gente, porque um passarinho comeu os pedacinhos, os negalhas de pãezinho que estavam jogados pela floresta. Aí, eles continuaram caminhando, os dois juntos, juntinhos um do outro, um cuidando do outro. Eles viram, gente, uma casa imensa, linda, cheia de jujuba, cheia de fins, cheia de chicletes, pirulito, bala, bombom, chocolates. Nossa, machimego, toda enfeitada a casa. Aquele lixo é uma atenção de qualquer criança, não chama? Alguém imagina que quem mora dentro daquela casa ali seria uma bruxa? Claro que não, nem eu. Vê aquela casa linda, maravilhosa, cheia de chocolates, ai, que delícia. Foi isso que aconteceu. João e Maria chegaram perto da casa, bateram na porta, acharam o quê? Que era uma mulher boazinha que morava nessa casa, que ofereceu o quê comer, que eles estavam morrendo de fome. Era uma bruxa, pegou os dois meninos, colocou Maria para trabalhar para ela, para cozinhar, arrumar a casa, fazer tudo. E prendeu o João numa jaula, para poder ele ficar bem gordinho, para depois ela, ó, comer. Só que Maria era muito esperta. A bruxa não enxergava direito. A Maria pegou um ossinho de galinha e toda vez que ela falou assim, João, deixa eu ver se você está gordinho, me dá o seu dedinho. Ele ia lá, dava um pedacinho de osso para ele. Passa no nosso cimento, está muito magrinho. Maria, dê mais o que comer para o João. Aí, dava comida, dava comida, dava comida. No dia seguinte, João, dê-me, dá o seu dedinho para ver se você está gordinho. Ele dá um pedacinho de galinha para ela de novo. Chegou um dia, Maria, mais do que esperta, olha que a bruxa chegou perto do forno e ia fazer uma sopa do João. O que aconteceu? Maria, ó, empurrou a bruxa dentro do forno. Ela morreu queimada. Ah, socorro, socorro, socorro. O que aconteceu? Ela fechou o forno, pegou o João. Vamos, João, vamos embora. Saiu correndo pela floresta fora. Aí, eles encontraram o caminho de volta. O papai já estava triste porque arrependeu de ter largado os dois filhos na floresta. Já estava muito arrependido, abraçou todos os dois bem apertados e foram felizes para sempre. Então, na página 88, está assim, olha. Depois da leitura, desenhe o que se pede. Vocês vão desenhar aqui o início da história. O início da história, como é que é? O pai do João, com João e Maria. Ah, o conflito da história. O que aconteceu com o conflito, gente? Vocês vão desenhar a bruxa, muito má, junto com o João e Maria. E João dentro de uma jaula. Porque foi um conflito, uma coisa ruim que estava acontecendo durante a história. E o final da história? João e Maria correndo para casa, abraçando o papai deles. Não é? Não é bonitinha essa história? Então, gente, na página 89, o que acontece? De acordo com o conto de João e Maria, faça o que se pede. Marque um X a resposta correta. O conto clássico de João e Maria aconteceu nos dias de hoje? Foi agora há pouco tempo? Aconteceu há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Mas, ou ainda vai acontecer? O que está acontecendo? Presente é o que está acontecendo hoje. Passado é o que já aconteceu. E futuro é o que vai acontecer, não é? Então, o que aconteceu na história? Foi agora, hoje? Há muito tempo atrás, no passado? O que vai acontecer? Marque um X. Aconteceu há muito tempo atrás. Circule o cenário, o desenho que conta a história de João e Maria. Qual que é a coisa principal da história de João e Maria, gente? Não era casinha cheia de doces e balas? Vamos circular casinha cheia de doces e balas. Escreva o nome dos personagens deste conto. Qual que era o conto? João e Maria. O nome do conto é João e Maria. A gente está perguntando assim, olha. Escreva o nome dos personagens. Quem são os heróis desta história de João e Maria? Quem são os heróis? Quem que venceu? João e Maria. Quem que era o vilão desta história, gente? Vilão é aquele que fazia só maldade. Quem fazia as coisas ruins nesta história de João e Maria? Hã? Escuta aí. Bruxa. Será que bruxa escreve com CH ou com X? Vamos ver? A bruxa era vilã, gente. A bruxa era vilã dessa história. Aí, será que o que vai fazer agora? Na próxima página, página 90, nós vamos fazer na aula 11. Tá bom? Vamos continuar a história. Então, vamos treinar mais um pouquinho algumas palavrinhas? Vamos ler com a professora algumas palavrinhas? Vocês vão treinar comigo algumas palavrinhas que eu vou tirar da história. Tá bom? Tá bom? Leiam pra mim. Leiam pro papai e mamãe escutarem. Que eu vou escutar daqui, ó. Mentira, não dá pra você escutar, não é, meu amor? Maria. Lê pro papai e mamãe aqui agora, ó. Papai. Vamos ler uma outra palavrinha aqui, ó. Cri. Vamos falar uma outra palavrinha aqui. Quero ver vocês lendo pro papai e mamãe. Lê a primeira palavra. Lê a segunda palavra. Lê a terceira. Lê a quarta. E lê a quinta, assim, ó. A quinta, ó. Ó, mais importante de todas. Ahá! Lê aqui, ó. Até a próxima aula, hein, que, ó. Aquele beijo no coração de vocês. Dá um beijinho no papai e na mamãe, em todas as famílias, tá bom? E se cuidem, viu? Beijos. Amo vocês. Tchau, 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 tchau.